Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A inspeção de passageiros em voos domésticos começa a ser intensificada a partir de hoje. Vamos saber os detalhes ao vivo com Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paulo. Boa tarde. Oi, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Renata, são basicamente três mudanças no embarque de voos nacionais. Lembrando que estes procedimentos já são utilizados no embarque de voos internacionais que decolam aqui do Brasil. As mudanças são as seguintes. A possibilidade de revista física dos passageiros depois que eles passarem pelos pórticos de metais nos aeroportos. A inspeção da bagagem de mão e a determinação que os passageiros retirem da bagagem de mão qualquer equipamento eletrônico ou laptops para que estes equipamentos passem na esteira de forma separada. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ideia é padronizar os procedimentos de embarque de voos nacionais e internacionais, considerando o que é feito nos principais aeroportos do mundo. Para evitar filas nos aeroportos, como já ocorreu no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira, a ANAC sugere aos passageiros de voos nacionais que cheguem aos terminais com uma hora e meia de antecedência do horário do voo. Esta foi a primeira sugestão, mas no começo da tarde desta segunda-feira, a ANAC ampliou a sugestão para duas horas de antecedência. Mesmo com estes procedimentos de embarque de voos internacionais aumentando a segurança dos voos, a ANAC disse que não tem a ver com os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro que ocorrem na capital carioca daqui a três semanas. Ou seja, estes procedimentos para voos nacionais já vinham sendo estudados pela ANAC há algum tempo e não tem prazo para encerrar. Em relação aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o governo federal está fazendo a revisão ampla do dispositivo de segurança para os Jogos, mas isso por conta do atentado que ocorreu em Nice, no sul da França, na última quinta-feira, que já levou à morte de 84 pessoas e deixou cerca de 300 feridos de várias nacionalidades. Infelizmente, no fim de semana foi confirmada a morte da primeira brasileira por conta do atentado. Elisabeth Ribeiro morava há cerca de 20 anos na Europa, era casada com um suíço, tinha três filhos. Eles estavam na orla de Nice durante a queima de fogos. A filha mais velha, que nasceu na Suíça, tinha seis anos, morreu por conta do atentado e ela veio a óbito no fim de semana. Em nota, durante o fim de semana, o presidente do exercício Michel Temer afirmou que toda a estrutura do governo federal está sendo acionada para prestar assistência aos familiares das vítimas e também para dar apoio a esses familiares, atender as suas demandas. E nesta nota, o presidente do exercício também pediu ao Ministério das Relações Exteriores que reforce os esforços para dar o maior número de informações possíveis às famílias. Isso já vem ocorrendo desde a última quinta-feira por meio de telefones e e-mails públicos, tanto aqui no Brasil quanto na França. Eu volto com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. O valor das diárias pagas aos servidores públicos federais que vão trabalhar no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas foi ampliado. Durante o período olímpico de 24 de julho a 22 de agosto, os servidores públicos que forem trabalhar no Rio de Janeiro vão receber aumento de 150% na diária paga pelo governo federal. As diárias são pagas a servidores públicos que viajam a trabalho para custear as despesas no destino. Atualmente, elas são de, no máximo, 220 reais e, com o aumento, vão chegar a 550 reais. A majoração decorre de uma análise bastante objetiva de oferta e procura. Como nós sabemos, no período olímpico, os gastos do Rio de Janeiro são sensivelmente superiores e, evidentemente, o Estado tem que estar do lado dos seus servidores para que eles tenham a condição de subsistência própria nesse período. A medida já estava prevista e não vai impactar no orçamento público. As Forças Armadas vão dar apoio logístico para o Enem deste ano. A ideia é garantir a segurança das provas devido ao alto número de pessoas envolvidas no exame. Desde 2009, os Ministérios da Educação e da Defesa trabalham em parceria para evitar o vazamento das provas que vão ser aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. E o Enem deste ano registrou um aumento de 46% no nome social, aquele pelo qual transexuais e travestis preferem ser chamados. Desde 2014, o Ministério da Educação permite que os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio façam essa escolha. Aos 18 anos, Gabriela passa o dia estudando. Ela vai fazer a próxima edição do Enem. Há dois anos parou de frequentar a escola por causa do preconceito contra sua identidade de gênero. Sempre jogava bolinha de papel, pedaço de giz, tem aquele spray de água também. Aí ia lá na editoria e elas mandavam ignorar. Elas falavam, por que você vem assim? Aí elas não faziam nada. No Enem, Gabriela se inscreveu com o nome social, aquele pelo qual a pessoa se identifica, como ela gosta de ser chamada, de acordo com a sua identidade de gênero. É muito mais confortável, muito mais gratificante. É um sentimento de você ficar mais animada, sabe? Para poder fazer o concurso, fazer o Enem com o seu nome social. Além da Gabriela, outras 407 pessoas vão usar o nome social na próxima edição do Enem. Um aumento de 46% em relação à edição do ano passado. Desde 2014, o Enem autoriza o uso do nome social. Para ter direito, o travesti ou transexual deve fazer a inscrição no mesmo período que os demais candidatos. Encerrado o prazo de inscrições, o pedido de uso do nome social deve ser formalizado pela internet. É um grande avanço você ter hoje o nome social, primeiro passo. Que as travestis, homens, trans e mulheres, transexuais, ela pode se apresentar agora pelo seu nome. E a tendência agora é de você aumentar muito mais esses nomes e essa projeção de nomes que pode acontecer agora em todo esse caminho. Para Marcelo, a possibilidade de utilização do nome social abre espaço para a inclusão por meio da educação. Essa quebra de paradigma, o que ela acaba acontecendo? A tendência de você ter agora médicos, um homem trans sendo médico, uma travesti médica, uma mulher transexual, um engenheiro, advogado, advogada. Você vai gerar vários profissionais e saber que todos podemos estar inseridos. O conjunto moderno da Pampulha em Belo Horizonte conquistou o título de patrimônio mundial da humanidade da Unesco. Com isso, o Brasil passa a ter 20 bens inscritos nessa lista mundial. O conjunto da Pampulha foi encomendado por Juscelino Kubitschek ao arquiteto Oscar Niemeyer. Muller Marx também assina o projeto. Ele foi responsável pelo paisagismo. Cândido Portinari foi o autor do painel externo de azulejos da Igreja de São Francisco de Assis, um dos principais cartões postais de Minas Gerais. O conjunto arquitetônico foi construído nos primeiros anos da década de 40 e foi, segundo o próprio Niemeyer, o início de Brasília. A decisão da Unesco recomenda também que o Brasil restaure partes do complexo da Pampulha, estabeleça uma estratégia de turismo e também melhore a qualidade da água da lagoa. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.